Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E neste vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui, na verdade vou testar né, não vou mostrar Vou testar o recebimento de prêmios aqui do Playfubit, tá? Playfubit pra quem não sabe ainda é um sistema de apostas, tá? Onde o principal objetivo é você acumular pontos, por exemplo, acumulei aqui 307 mil pontos E agora vou ver se eu consigo trocar por prêmios, é a primeira vez que eu vou trocar e vamos testar aí Imagine que eu tenho que fazer um outro vídeo depois pra mostrar que eu recebi o prêmio Talvez não seja na hora, mas enfim, vamos fazer aí pra vocês verem Explicando um pouquinho sobre o site Quando você se cadastra, você se cadastra com o número X de pontos E qual que é o objetivo? O objetivo é você ir apostando e ganhar as apostas pra você ganhar mais pontos Então aqui a gente tem vários esportes, por exemplo, tem futebol Aqui tem espanhol, imagino que o baloncesto seja basquete, tem tênis Então vamos entrar em futebol aqui pra vocês verem como é Aqui tem vários campeonatos ao redor do mundo E aí se vocês quiserem colocar, por exemplo, o campeonato brasileiro Aqui tem a La Liga, Santander, Premier League, tem a Copa Libertadores Então tem vários aqui, vamos colocar o Brasileirão pra ver Brasileirão Série B, Brasil Série B Cadê o Brasileirão? Tá aqui Por aqui a gente vê os jogos que tem disponível pra gente apostar Aí você pode apostar quantos pontos vocês quiserem Aqui a gente tem o Vasco da Gama e Curitiba Atlético Paranaense Esporte Recife Aí você pode apostar Supondo que eu fosse apostar alguma coisa Aqui eu não vou apostar, só pra mostrar pra vocês verem como é Aí aqui a gente tem 78% dos jogadores jogaram no Vasco da Gama 6.1% empate e 15.2% no Curitiba Aí eu escolho o time que eu quero jogar aqui Ou empate, se for o caso Aí aqui ele vai abrir uma pop-up Daí tem os pontos que eu quero apostar aqui, tá O mínimo é 200 E o máximo é o tanto de pontos que eu tenho Que no caso seria 307.277 Vamos supor que se eu apostar no Vasco da Gama os 307.277 E jogar Se o Vasco da Gama ganhar eu ganho mais 258.000 pontos Tá Só que como eu não vou jogar E assim você acumula pontos então Lembrando que além do futebol tem outros esportes aqui Aí depois que você tiver pontos suficientes pra receber prêmios Você vem aqui em prêmios E vamos ver o que que tem aqui Bom aqui tem um jogo né Como prêmio Tem gift card da Amazon Aqui tem o dinheiro Tem 25 dólares no PaySafe card Que é uma moeda Um processamento Processador de pagamento digital NetTeller também que é a mesma coisa Como se fosse um Paypal da vida E aqui também a gente tem outras coisas Que tem A Playstation Network Playstation Plus de 90 Acho que 90 dias Tem o Minecraft Premium Deve ser uma licença Esse daqui eu não sei o que que é Tem Xbox Live 3 meses Gemas do Clash of Clans Clash Royale E o único que eu consigo trocar aqui É o jogo aleatório da Steam Porque eu tenho 307.000 Aqui o jogo aleatório da Steam É 125.000 coins O resto eu não consigo trocar Ainda por enquanto Então vamos pegar aqui Um jogo aleatório da Steam pra ver Vamos ver se eu vou conseguir trocar Daqui ele pede algumas informações Deixa eu ver aqui Não sei se eu tenho que falar a verdade Vou colocar primeiro de janeiro De 1990 Documento de identidade Bom, vamos tentar colocar sem essa informação Aqui pra ver Que observação Indiquem neste campo Os comentários relativos a tu prêmio Exemplo Dala de camiseta Que videojogo que eres E qualquer outra coisa Que desejas aclarar O meu espanhol Tá excelente Meu Deus do céu Então vou colocar aqui É jogo aleatório Vamos pedir o prêmio pra ver O que vai acontecer Registramos teu pedido E se tiver uma notificação Com os detalhes do envio E quando Vai validar todos os teus dados Ele vai validar os dados Ele vai validar os dados que eu coloquei Falso Mas enfim Repara aqui que eu fiquei com 4 mil coins Bom, talvez quando for analisado ele volta Porque não foi todos Foi apenas 125 mil Mas enfim Vou fazer outro vídeo Então assim que É Assim que eu tiver uma resposta Daí eu coloco e posto no canal Pra vocês verem Beleza Vamos ficando por aqui Por enquanto E vamos ver E vamos ver